Música Assim chega o fim A história de um amor Hoje acordei só Hoje acordei só Hoje acordei só Talvez seja melhor É tão trichopi A história de um amor Hoje acordei só Hoje acordei só Hoje acordei só Pra nós foi o melhor Hoje acordei só Depois de anos juntos Talvez seja melhor Pra nós eu acho justo Já não tínhamos respeito Mal trocávamos beijos Muitas brigas sem desejo Não se vive desse jeito Tudo havia se perdido Aonde estava o brilho Daquele seu sorriso Apesar do convívio Da nossa intimidade Muitas vezes na verdade Escondendo a realidade Era a maldade De frente pro espelho Lavo o rosto Tô sem jeito Nas lembranças Me entristeço Tudo tem seu preço Recomeçar nunca é fácil Me encontrar num novo espaço Talvez seja melhor Hoje acordei só Assim chega ao fim A história de um amor Hoje acordei só Hoje acordei só Hoje acordei só Talvez seja melhor É tão trichopi Da história de um amor Hoje acordei só Hoje acordei só Hoje acordei só Pra nós foi o melhor Nossa história foi bonita Disse eu sei Se chamava de rainha Que me chamava de rei Às vezes pare e penso Penso Tento encontrar Onde tudo se perdeu O que aconteceu a meu Você aceitou fácil O fim do nosso laço Foi embora Nem deu bola Já sabia que era a hora O bom senso deve prevalecer Pra não fazer sofrer Eu, você Tudo que construímos Prefiro te ver rindo Vou passar por cima dessa O tempo encaixa as peças É sábio, vai mostrar Não dava pra continuar Pra nós foi o melhor Hoje acordei só Assim chega ao fim A história é de um amor Hoje acordei só Hoje acordei só Hoje acordei só Talvez seja melhor É tão triste o fim Pra história é de um amor Hoje acordei só Hoje acordei só Hoje acordei só Pra nós foi o melhor Assim chega ao fim A história é de um amor É tão triste o fim A história é de um amor 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 Obrigado.